Eu saúdo você que conosco acompanhou aqui, participou da celebração da Eucaristia, presidida pelo Padre Rogério Gomes, missionário redentorista, membro do Governo Geral da Congregação do Santíssimo Redentor. Eu saúdo você, querido devoto, querida devota, que com muito cuidado veio também conosco celebrar aqui no Santuário do Divino Pai Eterno em Trindade. E assim iniciamos o nosso Alô Devoto Especial ao vivo. A gente cantou agora há pouco aqui junto com todo mundo que estava na Basílica, que o Pai Eterno nos atrai aqui para o Santuário e nos recebe de braços abertos. É dessa maneira também que nós gostaríamos agora de continuar conversando com você devoto, conversando com você devota. Antes da gente aqui estabelecer um diálogo com quem veio aqui, nós gostaríamos também que você aproveitasse desses canais modernos que são frutos da graça de Deus e que nos ajudam a estar mais unidos, mais próximos. Então, observe as nossas redes sociais, procura saber a rede social da TV Pai Eterno e entre em contato conosco. Nós ficamos muito felizes em saber que você está conosco. Então, você pode procurar no Instagram, arroba TV Pai Eterno, você pode procurar o Facebook, que é TV Pai Eterno, e você pode procurar também na rede social do YouTube, que é também Pai Eterno. São esses os canais que estão abertos para você de qualquer parte do Brasil ou do mundo que queira falar conosco. E saiba, nós estamos sempre muito interessados no seu contato. Gente, aqui no início do programa hoje, olhando toda essa gente que está saindo aqui do santuário e esperando para conversar com a nossa primeira devota, eu queria renovar no seu coração e no meu esse desejo que todos nós cultivamos há tantos anos de construir uma nova casa para o Pai. De construir um novo santuário, de mostrar que nós podemos, somos capazes de construir um lugar onde mais e mais pessoas poderão vir participar conosco. Vocês estão vendo aí as obras da nossa nova casa, o novo santuário. Hoje, você colabora conosco para fazer isso, sua colaboração é que faz estas paredes subirem, não é? A nova casa do Pai já está com mais de 40 metros de altura, o que equivale a um prédio de 15 andares. Nós já estamos com mais de 30% de toda a obra construída. E graças a sua doação e o seu apoio, que tudo isso acontece. Nós agradecemos muito por isso. Continue nos apoiando, continue conosco, porque eu tenho certeza, o Pai Eterno vai multiplicar em bênçãos na sua vida. Então, acompanhemos essas imagens bonitas aí, que mostram como nós estamos trabalhando. E você pode entrar em contato já conosco, pelo telefone 62-3506-9800. Nós vamos então agora, meus amigos, depois de contemplar essa obra, nós vamos começar a fazer aquilo que a gente gosta tanto de fazer, aqui no programa Alô Devoto ao Vivo, aos domingos, que é conversar com os nossos devotos. Nós temos aqui a alegria de receber essa senhora simpática. Bom dia, como é o nome da senhora? Ilda. 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 Da onde a senhora vem? Eu vim de Sete Lagoas. Sete Lagoas, Minas Gerais? Minas Gerais. Então, o padre estava dizendo agora há pouco na missa que a nossa igreja fica mais bonita com tantos mineiros aqui presentes. É, graças a Deus, gente. E a senhora veio, eu conversei um pouquinho com a senhora antes, fiquei tão emocionado de ver que a senhora falou uma coisa importante, que é, as pessoas vêm aqui para conhecer o santuário, para ver as belezas de trindade, mas também vêm aqui para deixar o coração manifestar a gratidão ao Pai Eterno. Qual é a gratidão que a senhora tem? Eu tenho que agradecer a ele, mas de coração aberto, pela graça que ele me deu. Eu conheci ele, um alcoóletra, que ele trocava tudo, tudo, por bebida. Trocava carro, bicicleta, até um pão que ele estava vendendo, ele trocava pela bebida. E eu vi aquilo, eu tinha a maior tristeza. Uma vez ele chegou lá em casa, falou para mim, ô, minha santa, eu vendi o carro, vim trazer todo o dinheiro para você. Tinha 400 reais. Aí eu levantei as mãos para os céus e pedi a Deus, pedi o Divino Pai Eterno, que libertasse ele, que eu vim aqui dar esse depoimento de coração aberto, sabe? Que hoje tem cinco anos, graças a Deus, ele nunca botou um golo de mais bebida nenhuma. Amém. Ele é outra pessoa. Amém. Então eu vim, não tinha, pensei, então não consegui fazer a viagem, porque eu estou com um problema muito sério na coluna, graças a Deus, não senti nada. Que pisam, que pisam. Que Deus, eu tomei. Que bênção. Para mim, graças a Deus. É o Pai Eterno carregando a gente pelas mãos, né? Carregando, segurando a gente pelas mãos. Ele é o esposo da senhora? É meu companheiro, porque eu sou viúva, você entendeu? Olha, que coisa bonita. A senhora está lembrada que hoje é o dia dos namorados? Então é um dia bonito do amor também, né? O amor de Deus derramado no coração de vocês e essa bênção maravilhosa que a senhora nos testemunhou pode certamente ajudar muita gente. Gente, eu falo para as pessoas, pelo amor de Deus, acredita no Divino Pai Eterno, Ele é misericordioso, Ele é poderoso. Pura misericórdia, pura bondade. Nossa Senhora. E pode transformar o coração das pessoas e libertar, como a senhora disse, né? A mãe dele dava dó. Sabe o que que ia dar pena? Ela ia para tudo enquanto era lá, para ver se conseguia tirar. Mas graças ao Pai Eterno, a Ele liberta, satia, nos deu essa graça. E é principalmente isso, porque o alcoolismo é uma doença e quando a pessoa se liberta, ela fica satia. E vou falar para o senhor, e Ele ainda libertou, assim, de uma vez, cigarro e a bebida. Para a minha esposa, para a minha esposa, é a segunda mãe. Graças a Deus. Olha, isso é até bonito, é o amor de Deus derramado no coração, como foi dito hoje durante a celebração. Isso. Deus derrama em nosso coração o seu amor, para que a gente possa também levar o amor ao outro. É, levar o amor ao outro. Obrigada, senhora, por esse testemunho tão bonito. É um prazer. E a senhora pode ter certeza que Deus, o Pai Eterno, vai conservar a sua saúde. Amém, eu ainda falava todos os dias, meu Pai, não me deixa, não me leve antes de eu pagar essa promessa que eu prometi para o Senhor. Que bom, e Ele concedeu. Consegui, graças a Deus. E a gente se emociona também junto com a senhora e agradece, viu? Vai com Deus, com a sua viagem de volta, leva lá para a sua terra um abraço de todos nós aqui do Divino Pai Eterno. Obrigada, levo sim, todo amor do mundo. E nós agradecemos muito e desejamos que o Senhor continue sempre sadio, não é? E que mais e mais pessoas encontrem essa libertação. Ah, e se Deus quiser, eu não conheço, meu Pai, para o Senhor também. Olha que bonito, gente. É tão grandioso poder verificar que o Pai Eterno age nas nossas vidas e transforma as nossas vidas. Todo mundo sabe o quanto é grave essa questão do alcoolismo. Muitas vezes as famílias são destruídas por causa disso, não é? Por causa de uma... E a pessoa é uma vítima, ela não é uma culpada, ela é também uma vítima disso. Então, a fé, a perseverança, a busca de uma disciplina maior que Deus, que o Pai Eterno nos ajuda a ter, faz a gente poder readquirir a saúde. Que foi o que essa nossa querida amiga aqui nos deu como testemunho, como presente nesse domingo. No domingo do dia dos namorados também, que eu gostaria de realçar essa data, porque o comércio fala dela, porque as pessoas falam dela, mas a gente às vezes esquece de colocar essa data para ser iluminada pela fé. A fé no Divino Pai Eterno nos faz celebrar melhor esse dia do amor. Sabe por quê? Hoje, coincidentemente, o 12 de junho, o dia dos namorados, é também o dia que na liturgia nós celebramos a festa da Santíssima Trindade, o amor de Deus, o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse amor que deve ser a base para todos os amores que a gente tem nessa vida. O amor do namorado com a namorada, da namorada com o namorado, o amor do esposo com a esposa, o amor até dos amigos, o amor que a gente tem pelas causas que nós namoramos, não é? Combater a injustiça nesse mundo, combater a violência nesse mundo, fazer com que esse mundo seja um mundo de paz, que seja um mundo de harmonia. Isso tudo precisamos do amor de Deus, do amor da Santíssima Trindade. E o dia dos namorados nos inspira a viver esse amor em todos os ambientes. Então, gente, nós aqui também no Alô Devoto Especial ao Vivo de Domingo, a gente também compartilha coisas bonitas que nós na TV Pai Eterno tivemos durante a semana. E hoje nós temos uma matéria muito especial que nós queríamos mostrar para vocês, porque faz parte também da nossa prestação de contas aqui no Alô Devoto. Vocês sabem, esse programa durante toda a semana está disponível na internet e você pode ver também pela TV Pai Eterno, é uma constante prestação de contas do que fazemos com a sua doação. E um dos trabalhos que nós fazemos com a sua doação é o trabalho social. Aqui, então, nós vamos ver agora as crianças atendidas pelas nossas obras sociais redentoristas. Elas fizeram um lindo sarau literário. Diversas atividades culturais foram realizadas para o desenvolvimento intelectual dessas crianças, além de garantir muita diversão. Se prepare, pois estes pequenos vão te levar para um safari. Com direito à superprodução, o sarau literário das obras sociais redentoristas, além de ter boas histórias, teve também looks e maquiagens que deixaram as crianças ainda mais belas. A escolha do nosso tema desse ano, que é o safari encantado, foi devido à preservação da natureza, à questão também da importância dos animais no ecossistema e também sobre a preservação dos biomas. E neste mundo literário e de imaginação, tudo pode. Você encontra, além dos animais, o Tarzan e outros personagens, como a famosa boneca falante Emília. A gente vai fazer um significado de Tarzan. E como é participar do sarau, você sempre participa aqui? Sim, é muito legal, eu gosto muito. Eu vou representar a Emília e é muito bom participar do sarau, é alegre e divertido. Os pais da Gabriela, nossa Emília, ficam contentes com o que ela tem aprendido aqui com as obras sociais redentoristas. Gosto bastante, ela é muito comunicativa, ela gosta de participar bastante, todo evento que tem aqui, ela participa, ela é muito inforçada nisso, ela gosta muito. É, o SESP em si, né, proporciona vários momentos criativos, educacionais para as nossas crianças e a Gabriela é muito desenvolvida e gosta muito de participar. Foram dez apresentações culturais feitas pelos alunos, uma feita por educadores e uma outra trazida pelo grupo de dança convidado Estúdio Gabrioli. Músicas, danças e contos a brilhantaram à noite. O sarau celebra também o resultado dos trabalhos realizados pelos educadores com as crianças. O sarau é uma coletânea de tudo que a gente trabalha durante o bimestre inteiro. A gente trabalha, né, várias coisas, tipo contos, imaginação, muitas histórias. Aí, para fazer o fechamento do bimestre, todos os anos a gente realiza o sarau literário, que seria, então, o reconto de todas as histórias que a gente trabalha durante o semestre com as nossas crianças. Atividades culturais como esta são importantes meios de despertar a criatividade e o desenvolvimento intelectual das crianças, permitindo que, assim, elas se tornem agentes importantes na construção de um mundo melhor. Nesta noite, nós celebramos o término desse semestre com diversas atividades. A busca de todo o nosso trabalho é o desenvolvimento de bons cidadãos e é isso que nós estamos fazendo aqui. Hoje, as crianças têm a oportunidade de apresentar aquilo que elas aprenderam para os seus pais, seus familiares. E nós estamos muito felizes porque é o nosso compromisso, enquanto educadores, enquanto pessoas comprometidas com a igreja e também com o desenvolvimento da sociedade, de transformar e de tocar a vida dessas crianças. Que coisa maravilhosa, não é? Esse sarau literário das obras sociais redentoristas. Nós agradecemos muito ao irmão Maico Goulart, que coordena esse trabalho. Nós também ficamos felizes com o trabalho da reportagem do repórter Tarek Cardoso. E nós continuamos aqui com o nosso Alô Devoto ao Vivo, direto do Santuário do Divino Pai Eterno aqui de Trindade para todo o Brasil. Nós dizíamos agora há pouco, e eu gostaria de reforçar para você, que esse programa tem um objetivo muito claro de ajudar a gente a prestar contas diariamente para você que nos ajuda, daquilo que estamos fazendo. Você acabou de ver aí as obras sociais, elas são beneficiadas diretamente pela sua ajuda. E há também essa obra grandiosa, que faz parte do nosso grande sonho de construir. Já estamos construindo mais de 30% do novo santuário já foi erguido. E nós estamos assim incentivando para que você, olhando essa igreja sendo levantada, olhando essas paredes sendo construídas, olhando para todo esse complexo de cimento armado sendo levantado aqui no coração do Brasil, você continue a nos apoiar, continue a olhar por nós e continue a evangelizar conosco, porque tudo isso só tem esse único objetivo, que é levar o evangelho para o coração das pessoas. Você está olhando aí imagens da obra, faça parte dessa família de amor, ligue para a gente agora. Você pode ligar 62-3506-9800, vou repetir, 62-3506-9800. Ou você pode acessar também aí na internet o portal paieterno.com. A gente vai continuar juntos levantando. Essa igreja, gente, ela não é feita só de cimento armado, não. Ela é feita com cada uma expressão da nossa fé e do nosso amor que é demonstrada pela doação que você nos faz mensalmente. Então, se inscreva, faça parte, continue nos ajudando. 62-3506-9800. Nós continuamos então aqui, diante do Santuário do Divino Pai Eterno ao vivo, aqui. E hoje nós temos uma felicidade ímpar, que é de conversar com pessoas que vêm de longe, mas vêm também fazer como nós, trazer a nossa homenagem ao Pai Eterno e receber dele, para a gente levar para casa todas as bênçãos que precisamos. Então, eu acolho com muita alegria esse casal. Bom dia, como é o nome do senhor e da senhora? Bom dia, Erotides e Valdete. Erotides e Valdete. Da onde vocês vieram? Criciúma, Santa Catarina. Criciúma, Santa Catarina. Hoje eu escutei no jornal do rádio de manhã cedo que está fazendo um fridanado por lá. Aqui também está fazendo, mas lá está fazendo mais, não é? E essa aqui não é a nossa companhia. Então, o seu nome, por favor? É Corrente. A Gorete. Então, seu Erotides, dona Valdete e dona Gorete, vocês são muito bem-vindos. A gente fica feliz de encontrá-los hoje aqui. Eu queria, em primeiro lugar, perguntar uma coisa, porque hoje está no ar o amor. Nós celebramos a festa da Santíssima Trindade, que é o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E também, coincidentemente, é 12 de junho, não é? Dia dos namorados. E aí a gente está toda hora lembrando isso, porque é bonito, o Brasil inteiro está celebrando. E eu soube que o seu Erotides e a dona Valdete comemoraram uma data bonita. Podia falar para a gente? A gente comemorou 42 anos de casamento, de consagração no amor, não é? De um namoro santo, de um namoro abençoado. Então, muitos meus parabéns para vocês. Vocês têm filhos? Temos uma filha, duas netas e um gênero. Olha que família bonita. Então, leva também para eles o nosso abraço, o abraço de todos os devotos aqui que estão acompanhando o programa conosco. E também leve os nossos votos de que esse amor cresça cada vez mais, viu? Fazendo vocês pessoas mais felizes e fazendo que a família de vocês seja muito abençoada também, não é? E a dona Goretti, você tem filhos também? Tenho quatro filhos. Quatro filhos? Cinco netos. Cinco netos? Maridos. Isso, olha que família bonita. Que família bonita. Leva também o nosso abraço, viu? Nosso abraço hoje, nesse dia em que celebramos aí tanto amor. O amor de Deus e o amor que nos une, não é? Vocês têm algum recado para dar, algum testemunho, alguma coisa que gostariam de dizer a todo o nosso Brasil que está nos assistindo? Ó, eu quero agradecer pela família que eu tenho, né? A gente vem aqui para agradecer e eu, a mulher, vai ter testemunho. Prazer. E o meu testemunho é que eu venho para agradecer todo dia que a gente levanta e sai para o trabalho. Isso aí, né? Eu estou aposentado e é mais em casa, mas graças a Deus, Deus deu essa oportunidade para mim e eu aproveitei, né? Tá certo. E o senhor está certíssimo, a gente tem que agradecer muito, porque todo dia é um milagre. Já viu que quando a gente abre os olhos de manhã, é um novo milagre, porque Deus está nos dando a chance de enfrentar mais um dia, não é? E vencê-lo e fazer coisas boas para nós, para a nossa família e para o mundo, cada dia que a gente acorda. Então, o senhor está certíssimo. Todo dia, dia de agradecer e vir aqui também aos pés do Pai Eterno para agradecer, não é? A dona Valdete tem um testemunho, então, para nos dar. Eu tenho, assim, ó. Dois anos atrás, eu descobri que eu estava com o Paxo. Aí eu fui no médico, fiz o tratamento certinho. Hoje, graças a Deus, eu estou bem melhor. Bem melhor mesmo. Posso dizer que estou praticamente curada do Paxo. Olha que bênção, que maravilha. Nossa, do jeito que eu estava dois anos atrás. Olha. Hoje eu estou. Está vendo? E a gente não pode deixar nos intimidar com as doenças. Porque as pessoas falam, essa doença é assim, aquela doença é assado, mas tem algo e tem alguém maior do que a doença, que é o Divino Pai Eterno e a nossa fé, que é maior do que qualquer doença, não é? Aí toma todas as providências, vai ao médico, toma os remédios, faz os tratamentos, mas o que nos dá, de fato, a segurança de viver bem, como a senhora está vivendo, é a nossa fé. É. Não é? Então, agradeço esse testemunho que a senhora dá, especialmente para as pessoas que tem Parkinson, que são muitas pessoas, tem muitas pessoas que a doença já avançou e que precisam de muito carinho, que precisam de muita compreensão, que precisam de muito apoio, não é verdade? É. E as pessoas que, graças a Deus, como a senhora está, assim, vamos dizer, bem, não Não é? Nossa, Deus. Que se conservem assim, não é? E forte diante da doença, porque a senhora está falando de uma delas, mas nós todos, de algum modo, temos algum problema de saúde, não é? É. E a atitude tem que ser sempre a mesma, fé, confiança no Pai Eterno e olhando sempre para frente. Ainda estou tomando os remédios, não posso parar. Isso, não pode parar de jeito nenhum. Graças a Deus, o Pai Eterno. Porque Deus age, não é? Deus age, o Pai Eterno age por meio dos médicos, dos tratamentos, a gente não pode descuidar de jeito nenhum. Então, mais uma vez, senhor Otis e dona Valdete, muito obrigado. Dona Goretti, muito obrigado. Pois não, pode falar. A gente, nessa época de doação, né, adotar, o Divino Pai Eterno nos adotou e não quero sair dessa casa, tá? Amém, amém. Que coisa mais boa. E nós vamos ficar sempre na casa do Pai, não é isso? Sempre na casa do Pai. Um abraço para vocês. Muito bem, gente. Olha que maravilha a gente poder conversar com os devotos aqui nesse programa ao vivo, direto do Santuário do Divino Pai Eterno aqui em Trindade. Cada devoto que chega traz para a gente uma história tão bonita, não é? E de enfrentamento, de coragem, de fé. Esses devotos que vieram de tão longe lá de Santa Catarina trouxeram para nós uma palavra tão bonita. Então, nós agradecemos muito e a gente não pode perder a oportunidade nesse dia aqui de aproveitar para conversar com mais pessoas. Eu estou recebendo aqui um outro casal da paróquia Santo Agostinho, movimento de cursilhos de Rio... Maina. Maina. De onde? Rio Maina, Criciúma, Santa Catarina. Criciúma, Santa Catarina. Da mesma grupo lá do seu erotismo, Dona Baldetti. Sim, sim. Recebo vocês com muito carinho e gostaria de saber o nome de vocês. Aguinaldo. Adriana. Aguinaldo e Adriana. Isso. Vocês são casados? Sim, casados. Então, a primeira saudação é do dia dos namorados. Deus abençoe. O Pai Eterno abençoe muito a vida de vocês. Tem filhos? Sim, um casal de filhos. Ah, então, que leve para eles o carinho que receberam hoje aqui nesse santuário. E que essa celebração que vocês participaram hoje, em que nós meditamos sobre o amor de Deus, da Santíssima Trindade, possa ter revigorado o amor de vocês dois. Mas eu gostaria de saber um pouquinho da história de vocês, do que vocês fazem. Não, a gente é trabalhador lá de Criciúma. A gente trabalha, né? Eu sou autônomo e ela é do LAR. E a gente veio aqui para comemorar também os 60 anos do movimento de Cursilho e Cristandade no Brasil, né? E também viemos fazer pedido pela saúde de nossos pais. Estão meio doentes e tal. Então, a gente veio... Que maravilha, que maravilha. Vamos trazer essas duas intenções, que elas são maravilhosas. A primeira, o movimento de Cursilho e Cristandade tem feito um bem enorme para tantas famílias, não é? Vocês, por exemplo, são um exemplo. Mas espalhado por esse país inteiro, em todas as paróquias, em todas as comunidades, a gente vê o quanto o Cursilho faz bem. O quanto o Cursilho renova os casamentos, as famílias, não é? Então, a gente se junta a vocês para agradecer ao Pai Eterno por essa bênção do movimento de Cursilho e Cristandade e que fortaleça o movimento lá em Criciúma, né? Que vocês continuem perseverantes, que vocês conquistem mais corações, né? Para vocês fortalecerem esse exemplo. E depois, rezando pelos pais, nós não podemos nos esquecer que todos nós, todos nós, não tem exceção. À medida que o tempo vai passando e que a gente vai envelhecendo, naturalmente ficamos mais expostos a fragilidades do nosso organismo, não é? Isso. E é preciso, então, que as gerações medianas e as mais novas se abracem com aqueles mais idosos para a gente carregar até o fim, não é? A missão que Deus nos confiou. Então, que esse pedido de saúde para os seus pais seja atendido pelo Divino Pai Eterno, que eles sejam renovados, tanto na saúde quanto também no gosto de viver. Porque saúde é uma palavra que a gente usa como sinônimo para o gosto de viver. Quando uma pessoa está gostando de viver, ela está sadia. Mesmo que ela tenha problemas orgânicos, ela precisa recuperar o gosto de viver. Da alegria, de acordar cada dia, de fazer as coisas, mesmo que sejam poucas, né? Porque com a certa idade a gente já também não pode fazer tanta coisa. Mas mesmo as coisas pequenas sendo feitas de coração, sendo feitas com realização, dando felicidade para quem está fazendo e para quem está por perto. Então, vocês levem, por favor, o nosso abraço. O abraço aqui de todos os devotos do Pai Eterno, da TV Pai Eterno, para, em primeiro lugar, os membros do Cursil de Cristandade lá de Criciúma, tá? E também para a família de vocês, para os seus pais e também para os seus filhos, viu? Obrigado. E agradecemos de coração, feliz dia dos namorados. Sejam fortalecidos no amor de vocês e sejam cada vez mais felizes. Amém. Tá bom? Um abraço. Obrigado. Um abraço. Gente, é tão bom poder conversar com as pessoas aqui, porque a gente recebe um toque do coração delas. Nós recebemos sempre uma alegria muito grande quando um testemunho é dado, né? Esse casal que está engajado no caminho da igreja por meio de um movimento tão especial, que é o Movimento Cursilho de Cristandade, faz a gente ficar com mais vontade de participar, faz a gente ficar com mais vontade de poder ajudar as nossas comunidades a fortalecer a vida das nossas famílias. O Movimento Cursilho de Cristandade é antigo na igreja e é muito conhecido. E é bom que em qualquer lugar que você estiver, se você é um membro de uma família, casado, você pode ir procurar esse movimento e pode ajudar a sua comunidade a se renovar participando do movimento do Cursilho de Cristandade. Gente, eu estava dizendo também que o dia de domingo, esse Alô Devoto Especial é também uma oportunidade para a gente recordar coisas que a TV Pai Eterno tem nos ajudado a conhecer e conhecendo nos ajuda mais a participar. Agora nós vamos ver uma orientação. tem um rapaz muito simpático e muito talentoso chamado William Damasceno. Ele ajuda a gente na programação da TV Pai Eterno, sempre fazendo uma relação entre a música e a liturgia. E nós vamos acompanhar a orientação dele agora. Que bom que você está aqui. Eu estava esperando esse nosso momento para a gente continuar a nossa conversa sobre a música, sobre a liturgia, sobre o nosso serviço. Eu estava pensando aqui, nosso povo gosta de cantar, não é verdade? Principalmente quando se trata de cantar as missas, as celebrações da liturgia, as festas dos padroeiros, as novenas. O nosso povo é musical, porque em nós já existe esse desejo de expressar o que a gente está sentindo. A gente tem essa vontade de elevar ao céu aquilo que nós sentimos. Isso é celebrar, tornar célebre, dar importância. É um dos modos que a gente tem para externar o que a gente sente. E é através da música, é um desses meios. Se rezar já é bom, quando a gente tem a possibilidade de rezar cantando, fica melhor ainda. Mas cantar o que estamos celebrando exige de nós alguns cuidados especiais na escolha das músicas. Não dá para utilizar qualquer música e cantar de qualquer jeito, porque se trata de uma música para uma celebração, uma célebre ação, ação de grande importância. Numa celebração, para a gente cantar bem, a gente precisa alcançar o entendimento sobre as músicas que vão ser inseridas na liturgia. A gente precisa entender a relação entre as músicas e a liturgia que nós vamos celebrar. Porque no final das contas, essa celebração vai acontecer pela unidade entre todos os elementos que compõem a liturgia. Para ajudar a entender essa relação da música com a liturgia, a igreja tem vários documentos, documentos específicos, com orientações sobre o uso da música nas celebrações. O Conselho Vaticano II, você já deve ter ouvido falar, né? É quando teve uma grande reforma no nosso modo de rezar, no nosso modo de celebrar. Para que a gente pudesse entender essa proposta de reforma e conseguir colocar em prática, na vida das nossas comunidades, a igreja publicou um documento muito importante, chamado Sacrosanctum Contilium. Ele traz vários aspectos dessa reforma litúrgica em todos os sentidos. Mas tem um capítulo que é especial sobre a música. Tem uma frase que eu me lembro e eu gostaria de compartilhar aqui com você agora. A música sacra será tanto mais santa, quanto mais intimamente estiver unida à ação litúrgica, quer como expressão suave da oração, quer favorecendo a unanimidade, e quer, enfim, dando maior solenidade aos ritos sagrados. Essa frase não é minha não, tá? Essa frase é uma das orientações que está nesse documento que eu acabei de citar. É interessante porque só com essa frase a gente já aprende vários aspectos da nossa música. A música sacra será tanto mais santa, quanto mais intimamente estiver unida à ação litúrgica. A orientação começou assim. Essa parte da frase já expressa pra gente um critério essencial pra que a nossa música realmente seja santa e nos santifique, e santifique aqueles que ouvem, cantam junto e participam da nossa música. Intimidade com a liturgia. A música precisa estar intimamente unida à ação litúrgica. E intimidade é algo conquistado através de uma relação séria, uma relação fiel, uma relação duradoura, uma relação de confiança. É assim nos relacionamentos humanos. É assim também entre a liturgia e a música. É uma relação de intimidade. A música conhece tão bem a liturgia e a liturgia conhece tão bem a música. Uma se encanta pela outra. Querem estar sempre juntos, uma na companhia da outra. Elas se conhecem tão bem. E também conhecem os limites uma da outra, pra que nenhuma delas deixe de ser santa ou de santificar quem delas participa. É uma relação tão íntima que a música e a liturgia se unem para servir, para nos servir, pra que nós possamos estar em contato com Deus. Porque tanto uma quanto a outra conhecem as nossas necessidades e sabem como tocar os nossos sentimentos. Eu vou te esperar no nosso próximo encontro, pra gente continuar conversando, hein? Grande abraço. Até. Obrigado, William Damasceno. Você sempre nos ajudando aqui a perceber essa necessidade enorme da gente associar a música que cantamos na igreja com o sentido profundo da liturgia, que é celebrar a nossa fé. Muito obrigado. Você que gostou de ouvir aquilo que o William falou agora, pode acompanhar durante a semana na TV Pai Eterno, muitos outros momentos em que esse quadro coral da igreja, que é conduzido de maneira muito talentosa pelo William Damasceno, explicando coisas importantes sobre a nossa liturgia. É tão bom a gente poder aqui realizar esse programa Alô, Devoto ao Vivo, aos domingos, direto aqui do Santuário do Divino Pai Eterno, revendo essas matérias importantes que a TV já mostrou. Mas é também importante a gente renovar o nosso compromisso com você. Você que toma a decisão de nos ajudar, você precisa saber o que nós estamos fazendo com a sua ajuda. A gente sabe dessa obrigação que temos e nós queremos cumpri-la com muita fidelidade. Nós estamos aqui pedindo a sua ajuda para continuar evangelizando. E uma das obras maiores e mais dispendiosas nessa obra de evangelização que estamos realizando juntos é a construção de um novo Santuário do Divino Pai Eterno aqui em Trindade. Já está bastante desenvolvido, mais de 30% da obra já completada, mas temos também necessidade de continuar e cada vez mais os recursos são necessários. Por isso a gente pede que você nos ajude, entre para esta família de amor, ajude a gente a continuar essa obra grandiosa, que não é somente nossa, é de todo mundo, é do Pai Eterno. Você pode então ligar ou enviar uma mensagem pelo WhatsApp 62-3506-9800. Você está vendo aí as imagens, os trabalhadores lá levando adiante essa grande obra, levantando esse grande edifício, que não é só um edifício de cimento armado, como eu dizia agora há pouco, mas é um edifício de fé. Então em cada uma dessas colunas há também um pedacinho do nosso coração, um pedacinho da nossa alma. Nós vamos então continuar aqui, que a gente tem uma oportunidade muito grande de poder, nesse programa especial, conversar com os nossos devotos. E eu acolho com muita alegria essa senhora simpática que está aqui. Como é que é o nome da senhora? Bom dia. Bom dia. Adrideus Mérion Maria Alves Barbosa. Deus Mérion. Olha que nome diferente e bonito. Um nome que tem Deus no meio, não é? Exatamente. Que bacana. Muito obrigado por ter vindo. A senhora é muito bem vinda aqui ao nosso programa Alô Devoto Especial. A senhora é de onde, dona Deus Mérion? Eu sou de Varjão. Varjão, uma cidade que fica perto de Goiânia. Isso, perto de Iguapó, depois de Iguapó, por Celândia, do lado ali. Então, antes de conversar com a senhora, quero mandar um abraço para todo mundo da sua cidade, viu? A senhora leve os abraços aqui do Santo Álvaro. É um abraço para todos de Varjão, principalmente para a comunidade. Isso. E a senhora tem um testemunho para nos apresentar? Eu quero agradecer ao Pai Eterno, a vida, a saúde que ele tem nos dado. Para mim e para todos, né? Para o mundo inteiro também. E eu quero agradecer a ele, porque eu tive uns problemas muito sérios, de coluna. Eu fiz cirurgia. Mas hoje eu estou bem, graças a Deus. E eu quero agradecer ao Pai. A todos os momentos, eu agradeço de coração, de coração mesmo, ao Pai pela vida minha e da minha mãe, que tem 93 anos, que é uma pessoa maravilhosa, que ela está até ali dentro para assistir à missa. Que coisa bonita. Eu quero agradecer. Obrigado, viu? A senhora pode ter certeza. Eu colaboro também há oito anos com o Pai. E eu agradeço muito ao Pai Eterno. Sim. A vida. Sim. A saúde de todos aqueles que nos rodeiam. Isso. Olha, e eu agradeço esse gesto bonito da senhora de vir aqui e compartilhar conosco esse testemunho de gratidão, viu? A gente fica muito, mas também a gente fica emocionado junto com a senhora, porque a gente também quer agradecer junto com a senhora, viu? A sua saúde. Ai, eu agradeço a todos os momentos. Todos os momentos eu estou agradecendo ao Pai. Tá certo. Olha, agradeço muito. Peço que a senhora dê um abraço e um beijo especial na sua mãe, que está ali dentro da igreja, viu? E que o Divino Pai Eterno enche a sua vida cada vez de mais saúde e mais força. Amém, Padre. Amém. Para nós todos. Um abraço para a senhora. Fica com Deus. Obrigada. Com Deus. Nós, então, continuamos aqui. E é tão bonito ver isso. Olha, gente, a gente não quer de jeito nenhum explorar a emoção de forma leviana. Mas é tão comovente ver uma devota do Pai Eterno, que às vezes quer mais demonstrar a sua emoção do que propriamente fazer um discurso. Porque o Pai Eterno realiza em nossas vidas coisas que nós mesmos não sabemos explicar. Então, ela falou da mãe dela, que é uma senhora idosa. A gente vai ver agora uma matéria muito interessante com uma outra idosa. É a irmã Iná Canabarro. Ela completa 114 anos. A maior parte da sua vida foi dedicada à vida religiosa. E, curiosamente, a sua paixão pelo futebol, pelo Esporte Clube Internacional. Vamos ver. São 114 anos. Quase todos eles destinados à vida religiosa. Hoje, conheceremos um pouco mais sobre a história da irmã Iná Canabarro. Gaúcha de São Francisco de Assis, decidiu ser freira ainda bem jovem e foi perseverante. Com 20 anos de idade, iniciou os estudos em Montevideo, no Uruguai. E, quatro anos depois, foi enviada para trabalhar como professora, em sua primeira missão. Trabalhei em primeiro lugar, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, eu trabalhei, vim para Livramento. Livramento me mandaram para Itaqui. De Itaqui me mandaram para Corpo Alegre, aonde eu sou. Iná Canabarro se tornou uma irmã teresiana em julho de 1934. Dentro das missões, ela lecionou português, matemática e ciências. Sempre alegre, jovial, carinhosa e simpática, cativava os alunos, familiares e colegas de trabalho. Entre os serviços prestados, relembra com carinho o momento em que fundou uma banda. Eu, nós, todos os anos, os colégios sempre desfilavam. No dia 7 de setembro, fazia um desfile geral. E quem puxava o nosso colégio eram os meninos dos padres. Eu disse, aonde eu vou tirar? Eu não sei. Lá na prata mesmo. Eu digo, os pais vão dar? Ah, pode fundar, vai conseguir, nem vão dar. Aí, eu pedi licença para a diretora da escola. Fui às aulas, falei para as meninas que no outro dia estaria à disposição dos pais que quisessem que as filhas pertencessem à banda, fossem a fundadora de uma banda marcial feminina. Convidei os pais, tudo isso aí, arrumei. Porque a maioria diz que pode fundar que tudo, mas as famílias... 125 pais se aproximaram e queriam que as filhas fossem fundadoras da banda. 125 não é sopa, não. Em 2018, quando completou 110 anos, a irmã foi parabenizada pelo Papa Francisco, com certificado. Indicada para entrar no livro dos recordes como uma das pessoas super centenárias do mundo, que são aquelas com mais de 110 anos, com lucidez e qualidade de vida, a irmã Iná Canabarro teve a honra de acompanhar o nascimento de seu time do coração. Um ano mais velha que o Internacional do Rio Grande do Sul, ela descreve como se tornou uma torcedora fanática do time colorado. Quando eu fui fazer uma visita à cidade, com um sobrinho, que é do Inter, quando passamos pelo Olímpico, ele me convidou para entrar para visitar, para conhecer. Quando eu entrei, o rapazinho gritou dele, aqui saiu um terrorista. Ele disse, eu sou convidada. Acho que o Jacinto fez um sinalzinho para ele. Ele disse, mas eu estava brincando, eu disse, mas eu não, eu estava brincando. Eu digo, se você entrasse lá no Internacional, no clube, você não ia ser vindo assim, não. Você ia ser vindo com todo amor e com todo carinho. Por isso eu gosto do Inter, porque é o time do povo. É branco, é preto, é rico, é pobre, católico, não católico, seja era quem for. É branco, é um ser humano e tem o direito de assistir em lazer, sadio. Que simpática, que simpática é essa irmã Iná Canabarro, não é? 114 anos de vida, parabéns para a senhora, parabéns por essa vida tão linda, torce para o Internacional. E a vida religiosa consagrada, gente, não deixa de ser também uma espécie de enamoramento. Hoje é dia da Santíssima Trindade, dia dos namorados. E a gente traz o exemplo de uma religiosa realizada, de alguém que tem um enamoramento pela igreja, um enamoramento pela fé no Divino Pai Eterno. Então, é dessa maneira também que nós vamos nos despedindo de vocês. Lembrando que daqui a pouco começa a missa, a transmissão da missa, que será presidida pelo Padre Sidney, que é aqui o prefeito da Basílica Santuário de Trindade. E nós continuaremos então celebrando liturgicamente a Festa da Santíssima Trindade, o amor do Pai, o amor do Filho, o amor do Espírito Santo. Que esse amor seja derramado abundantemente no seu coração e no coração da sua família. Um abraço e um feliz e abençoado domingo para todos. Pai Eterno, pela transmissão da celebração. E neste momento, mais uma vez eu vou me dirigir a vocês.